Oi, oi gente! Vamos de receitinha pra banheiro? Sei que vocês adoram e a gente também curte muito trazer essas dicas aqui pra você. Se você tá com aquele fundo do vaso sanitário amarelado, já usou diversas receitinhas e nenhuma funcionou, tem aquela cara aí de ferrugem lá no fundo do vaso, então anota essa dica que eu tenho certeza que pode te ajudar sim, tá bom? Bom, esses são os ingredientes que nós vamos usar. Muitas pessoas que já usaram essa receita, já compartilharam aqui na plataforma do YouTube, mostraram resultados super satisfatórios. Então, quando você fizer na sua casa, volta nesse vídeo pra relatar pra gente aqui a sua experiência também, tá bom? Vamos ver como é que a gente faz? Bom, aqui eu tenho óleo de girassol e tenho também o sabão em pó. Pra iniciar, a gente vai colocar em um recipiente uma colher de sopa de sabão em pó, de qualquer marca aí de sua preferência. Aqui eu tenho óleo de girassol, aquele que você costuma usar aí na cozinha, tá bom? E a quantidade também vai ser mínima, apenas uma colher de sopa já é o suficiente. E não poderia deixar de faltar na nossa receitinha um vinagre de álcool, gente. Uma colher apenas é o suficiente pra tornar essa receita ainda mais potente. Quando você colocar tudo, você vai perceber aí uma certa infusão, vai fazer essa espuminha, dá uma mexida bacana até você perceber que misturou um pouquinho. Olha só, depois que você mexeu aí, já tá no ponto da gente aplicar. Você vai jogar aí no fundo do seu vaso sanitário, olha só. E quanto mais forte for a sua mancha, ou seja, se for uma mancha muito velha, você pode deixar mais tempo. Coloca aí dentro, tampa o vaso sanitário, espera 30 minutos, pra que depois você venha aí agindo com a escovinha do seu banheiro, tá bom? Quanto mais velha for a sua mancha, mais tempo você deixa, pra que depois você não tenha que ficar horas e horas esfregando. Pois, depois de 20 a 30 minutinhos, você vai perceber que vai sair com mais facilidade e remover aí toda aquela mancha, toda aquela crosta do fundo do teu vaso sanitário, gente. É uma dica maravilhosa pra você fazer aí quando você não sabe mais como limpar o fundo daquele vaso. Sabe quando você vai alugar uma casa, que você chega lá e aquele vaso tá naquela situação super precária? É uma ótima dica aí pra você, tá bom? Pra você fazer aí na sua casa. E não esquece, gente, vem compartilhar com a gente o resultado, porque não só a gente, como os nossos seguidores gostam de saber como que foi aí a experiência com você, tá bom? Bom, 30 minutos se passou, passou aí a escovinha, Então, agora basta que você venha aí com a água, limpando todo o teu vaso sanitário por fora e por dentro. Mas, lembrando que a misturinha é apenas para o lado de dentro aí do vaso sanitário, tá bom? Pelo lado de fora, tu pode usar aí apenas o sabão, só mesmo pra concluir aí o percurso da receitinha e deixar tudo mais limpinho também, tá bem? Vai dando aí descarga, vai jogando água pra finalizar aí a lavagem do teu banheiro, tá bem? E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gosta de vídeos de limpeza, deixa aqui nos comentários. Se você é mais fã daqueles vídeos de culinária, deixa aqui nos comentários também, porque a gente quer trazer pra vocês aquilo que vocês mais gostam de ver aqui no canal, combinado assim. E não esquece também de, antes de sair desse vídeo, dizer aqui pra mim nos comentários se você já é um seguidor da gente antigo, se você tá aqui pela primeira vez ou se você tá sempre por aqui comentando também e de onde você nos assiste. A gente adora saber até onde vai aí o alcance dos nossos vídeos, tá bom? Beijo grande e se tá no canal pela primeira vez, não esquece de se inscrever e ativar as notificações. A gente se vê num próximo vídeo e tchau, tchau, hein?